Bom dia, bom dia, muito bom dia. Mais um dia está nascendo e enquanto houver sol estaremos aqui. Hoje viajamos até a antiga Israel para um provérbio bíblico que diz O coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Vamos conversar sobre isso enquanto houver sol. Olá, seja bem-vindo ao Enquanto Houver Sol de hoje. Se você não me conhece, eu me chamo Daniel Corrêa, sou psicólogo e hoje trago um provérbio encontrado no Antigo Testamento Dentre os livros sapienciais da Bíblia Sagrada da Igreja Católica, o provérbio encontrado no capítulo 15, versículo 13 Que diz que o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Vamos conversar um pouco primeiro sobre a alegria e depois sobre a tristeza. E pensar sobre a alegria tornando o rosto mais belo nos leva a naturalmente nos questionar o que temos entendido como beleza nos dias de hoje. Gostaria de ir além do que temos visto nas redes sociais. Não quero ter aqui uma posição puramente crítica e negativa, afinal cada um de nós escolhe compartilhar aquilo que há de mais belo dentro de nós. Escolher expressões artísticas que possam representar nossas emoções e nossos sentimentos de forma mais pura. Mas é inegável que o uso de filtros que utilizamos nas redes sociais traz para nós a sensação de que muitos de nós vamos aos poucos esquecendo de quem nós somos, inclusive da nossa beleza mais natural. O hábito de se maquiar, de se tatuar, de usar adornos, joias, bijuterias, cortes de cabelo, barba e bigode das formas mais variáveis possíveis estão presentes desde o início da história. E naturalmente cada contexto histórico traz em si a sua compreensão de beleza. E sem dúvida o padrão de beleza seguido no início desse século XXI traz consigo o viés do uso de filtros, das edições virtuais, da tecnologia em busca da perfeição. E como disse anteriormente isso não é em si algo ruim ou negativo, mas pode se tornar nocivo na medida em que nos distancia de nossa essência. Quando o sábio disse em seu texto que o coração alegre a formoseia o rosto, de alguma forma ele busca nos dizer que a beleza também é algo que vem de dentro para fora, e não somente de fora para dentro, como muitos de nós acabamos buscando sem nos dar conta. Se um coração alegre é capaz de nos tornar mais belos, ter o conhecimento disso nos enche ainda mais de sentido na busca por aquilo que nos traz felicidade, alegria e as melhores emoções e sentimentos. E na segunda parte do provérbio ele diz que com a tristeza do coração o espírito se abate. É interessante observar aqui que somos constituídos de corpo, mente e alma, somos seres biopsicos sociais como diz a ciência, e naturalmente cuidar de um viés, cuidar de um aspecto de nós, há resultados e repercussões nos demais fatores, nos demais vieses. Confirmamos sobre isso quando dizemos que o coração alegre a formoseia o rosto. Assim como é interessante poder nos convidar a olhar que a tristeza é um sentimento natural e presente na vida de todos nós, e que hoje muitas vezes, ou pela dificuldade de expressar o que estamos sentindo, ou mesmo por falta de conhecimento, podemos confundir a tristeza e a depressão. Como disse, sou psicólogo e entendo essa como uma oportunidade importante de trazer para você algumas diferenças, para que você possa identificar tanto em si quanto nas pessoas ao seu redor, se aquilo pelo que você passa ou aquilo que tal pessoa passa, trata-se de uma tristeza comum a todos nós, ou se de fato isso pode estar se tornando uma depressão, algo que requer um tanto mais de cuidado. Como profissionais, nós buscamos diferenciar a tristeza e a depressão a partir da duração, da intensidade e das causas que levam a esses sentimentos. A tristeza normalmente dura algumas horas, ou até mesmo alguns dias, e acontece a partir de um episódio, de um acontecimento isolado. A depressão, ao contrário, pode durar semanas, meses, e normalmente acontece de forma recorrente, de forma que em muitos momentos a pessoa se vê incapaz de dizer exatamente o que está causando aquilo. Em relação à intensidade, a pessoa quando está triste, ainda assim é capaz de se manter funcional, manter as atividades que são incumbidas a ela, e é capaz de voltar a sorrir e voltar a se sentir bem ao fazer atividades das quais gosta. Enquanto isso, a depressão pode levar uma pessoa a se sentir paralisada, a se perceber de alguma forma desfuncional. Torna-se difícil cumprir as tarefas e os objetivos do dia. E em relação às causas, a tristeza normalmente se dá por fatos isolados, por fatos facilmente identificáveis, enquanto a depressão ocorre a partir de uma somatória de motivos. Voltando ao provérbio, quando o sábio diz que a tristeza do coração leva o espírito a se abater, naturalmente falamos de um contexto em que a palavra depressão sequer existia dentro do vocabulário. E a minha sensação como profissional e como pessoa é de compreender que uma tristeza capaz de abater o espírito traz consigo o caráter de algo que deve ser cuidado e observado com mais atenção. E em contraponto a isso, trazer o convite à alegria através desse provérbio é apresentar para você nesse momento um caminho onde a beleza e a alegria caminham juntas em direção à felicidade. Portanto, o coração alegre a formoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. As mudanças, assim como a beleza, pode partir também de dentro para fora e não somente de fora para dentro. E ser capaz de diferenciar uma tristeza que faz parte da natureza humana. E a depressão, que é um transtorno que precisa de maior cuidado, pode nos levar a uma melhor compreensão de nós mesmos e a uma atitude de autocuidado. Esse é o episódio de hoje, agradeço por ter me ouvido até aqui. Este e os outros episódios estão disponíveis no Spotify com imagens, assim como no YouTube, Deezer e Amazon Music. Se você identifica que de alguma forma essa mensagem pode chegar bem ao coração de alguém, não hesite em compartilhar essa mensagem com esta pessoa. Seguindo o podcast e ativando as notificações, você sempre será avisado quando um episódio novo chegar. Novamente, eu agradeço por sua presença aqui. E amanhã, nos encontramos novamente aqui. Muito obrigado, tenha um ótimo dia e até breve. E amanhã, nos encontramos aqui.